Bom dia, Nonono! Como vocês estão? Tudo bem, família? Tudo bem? Sim, estamos passando por uma fase, digamos assim, preocupante, com o avanço dos casos aqui na cidade, aquilo que a gente estava relativamente tranquilos, a gente não estava com aquela preocupação, começa a surgir aí um novo momento que a gente está vivendo, algo que não é tão longe, que está cada dia mais perto da gente, né? Vamos tomar cuidado, vamos se preservar aí, né? No máximo possível. Valeu, galera! Pessoal, hoje vamos continuar, então, o capítulo 18, o mundo dividido após a Segunda Guerra, que é da página 86 à página 111. Hoje, o prof. vai retomar um pouquinho lá o avanço comunista do leste europeu e falar sobre a doutrina Truman e o plano no marxo. Então, pontuar lá o que vocês precisam reler para essa aula, página 90, página 93. Então, na página 90, quando fala sobre o avanço do comunismo no leste europeu. Outra aula, o prof. já começou a falar um pouquinho do período lá que os Estados Unidos vão se colocar como vivendo uma paz americana, ou seja, uma paz americana, e se refere ao emprego da doutrina Truman e do plano Marshall para garantir a soberania dos Estados Unidos no cenário mundial. Grande parte dos políticos e da população dos Estados Unidos esperava ainda que o país voltasse ao seu costumeiro isolacionismo, porém, tem economistas e assessores do presidente que temiam que os Estados Unidos, se retirando da política mundial, poderia passar por uma grave crise. Desculpa, por uma crise, né, tanto quanto os países da Europa. Então, o que ele estaria bem, aí ele poderia passar por dificuldades. Porque os Estados Unidos, eles tinham que manter aquela condição que eles estavam. Sair de cena poderia ser um motivo para a crise econômica deles, isso na opinião de alguns, enquanto que outros achavam que não, que ele deveria ficar no cantinho dele. Tanto na questão econômica, quanto em relação à influência ideológica. Se ele ficasse quietinho, enquanto que a União Soviética, o modelo socialista fosse se ampliando aí, os Estados Unidos teriam que fazer alguma coisa, porque senão, ficar quietinho no canto dele. Tanto que o capítulo fala, né, sobre esse mundo dividido depois da guerra. O subtítulo está falando sobre o avanço do comunismo. Então, isso é uma preocupação para as pessoas daquela época, aqueles que são capitalistas. Como que os Estados Unidos vão cruzar os braços e ficar quietinho no seu canto? Porém, se tem aí uma preocupação com isso. E aí, tem o discurso do Churchill, que diz, Uma sombra desce sobre o cenário até a pouco iluminado pelas potências aliadas. Ninguém sabe o que a Rússia Soviética e sua organização internacional comunista pretende fazer no futuro imediato. Ou quais são os limites? Se é que há, para suas tendências, expansionistas e proselitistas. Ou seja, a sua tendência de convencer as pessoas a se converter à opinião deles. Destétim, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás daquela linha, todas as capitais de antigos estados do centro e do leste europeu, Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Bulgrado, Bulgareste e Sofia, vivem no que se poderia chamar de esfera soviética. E todos estão sujeitos, de uma forma ou de outra, não apenas em influência soviética, mas em crescente medida ao controle de Moscou. Ou seja, ele está dizendo que a União Soviética não está quietinho no canto dela. Vamos se mexer porque o inimigo está se movimentando aí. E é a partir desse discurso, então, que vai surgir a expressão cortina de ferro. Nessa expressão cortina de ferro, ela era utilizada aqui para designar a divisão, a separação entre o leste europeu socialista e o restante da Europa. Os Estados Unidos, então, se posicionam contra a União Soviética e assumem lá, então, o protagonismo de uma crise capitalista diante de um avanço comunista. Ou seja, vamos se mexer porque o bichinho está se mexendo. E aí, com o apoio do Congresso, o presidente Truman vai lançar a doutrina Truman. A doutrina Truman era o quê? Era uma política de interferência nas questões mundiais e de contenção do avanço soviético pelo mundo. Segundo o parágrafo lá do livro, lembra? Que eu mando vocês estarem com o livro na mão. Aposto que dá para contar nos dedos e vai sobrar dedos aqui. Deixo um grifado lá. Essa doutrina Truman, então, ela surge nesse contexto de oposição ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. e ela busca controlar ou conter a expansão do comunismo sobre o mundo. Então, criaram uma estratégia. Ok. Vamos fazer, vamos conter esse avanço. Ok. Nós temos a ideia, conter o avanço. Agora, nós temos que fazer a prática. Como que nós vamos conseguir isso? E aí vem aquilo que ficou conhecido como plano Marshall. Isso aí vocês têm no terceiro parágrafo. E esse terceiro parágrafo deixa um todinho grifado aí. Terceiro parágrafo vai dizer o quê? Para que a doutrina Truman tivesse feito a curto prazo, seria necessário conceder um socorro financeiro e econômico aos países europeus. europeus. O que foi chamado, então, de recuperação europeia ou plano Marshall. Esse nome, lógico, né? Vem em homenagem ao seu idealizador, né? E secretário dos Estados Unidos. O que o plano fazia? Ele criava empréstimos a juros baixos aos países europeus que estavam prejudicados pela Segunda Guerra. Ai, que legal, né? Olha só, estava destruído e ele estava emprestando dinheirinho para eles se reconstruírem. Nossa, como o presidente estava sendo bacana. Aí, vamos abrir um parênteses. E um parênteses bem grandão. Finalzinho desse terceiro parágrafo. Em contrapartida, esses países deveriam abrir suas economias para investimentos estadunidenses, bem como comprar dos Estados Unidos tudo o que precisassem para sua recuperação. Ou seja, não era tão bonzinho assim. Mas, para quem estava passando por uma dificuldade aí, então, era algo positivo, não é verdade? Então, esse auxílio financeiro, inclusive, foi oferecido para a União Soviética e para os países de sua influência. O Stalin não aceitou isso e nenhum país sob sua influência poderia aceitar, né? Não liberou aí para que os países, os aliados dele tivessem essa ajuda. Porque, né, esse plano estava prevendo uma interferência econômica nos países que estavam, né, sobre, digamos, dependendo, digamos assim, ou, né, em parceria com a União Soviética. Então, essa interferência econômica já já poderia surtir uma interferência política também. Aí, vocês têm lá, para exercícios, está fazendo o exercício 2, então, que está falando sobre a doutrina Truman, que é, então, uma estratégia de contenção do avanço soviético, enquanto que o plano Marshall, então, é a prática em si, né, visa uma ajuda financeira para os países para ampliar a influência dos Estados Unidos sobre eles. Então, o profeio dizia assim, que, para você associar, né, que a doutrina Truman seria a teoria e o plano Marshall é a prática. A teoria diz, vamos conter. Ok, como nós vamos conter, vem a parte prática, o plano Marshall, tá? O que seria uma ação do plano Marshall? A ação do plano Marshall, então, é emprestar dinheiro, reconstruir essas, né, conceder empréstimos a juros bem baixos a esses países europeus, a fim de que eles recuperassem a sua economia, que tinha sido prejudicada pela Segunda Guerra. E, em contrapartida, então, esses países, né, indiretamente ou diretamente teriam essa influência dos Estados Unidos. Além desse exercício 2, vocês terão a atividade 5 da página 110. Na atividade 5 da página 110, deixa eu fechar lá, na atividade 5 da página 110, também vai estar falando sobre o plano Marshall. Vocês têm uma citação e vocês vão explicar um pouquinho sobre o plano. Ok, pessoal? Eu aguardo vocês depois no chat. E no chat, eu vou estar sorteando alunos para falar sobre o seu trabalho. Então, tem pouco exercício aqui. A profe ainda não definiu. Eu vou deixar o exercício 2 para ser postado no AVA. Por isso que a profe ainda no vídeo já dei a resposta para as duas questões aí, para as duas alternativas da questão 2. E, nesse tempinho agora, até o nosso chat, aproveitam para estudar sobre o trabalho de vocês, que eu vou sortear alguns coleguinhas aí para apresentar o trabalho. Valeu, galera! Até depois! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza